Música Tá começando mais um Cafezinho a Dois aqui pela TV Univali, o seu canal futura E hoje eu vou conversar com Agostin Fernandes, ele é maquiador, tem 22 anos, mora em Florianópolis E fez sucesso na internet, misturando o visual feminino e o visual masculino Inspirado na cantora drag, a Conchita Rust, Conchita Rust, é isso né? É, Conchita Rust Ela é austríaca, ela ficou popular, ela ganhou um heart show musical, né? E ficou muito famosa no mundo inteiro por justamente causar esse furor Fazendo isso que você faz também, que é inspirado nela, né? Mas vem cá, Agostin, você nasceu em Punta del Este, no Uruguai, certo? Exatamente E como é que você veio parar no Brasil? Então, eu já tinha vindo de férias e numa dessas vindas eu decidi ficar Lá no Uruguai eu trabalhei, vinte salão também, achei um salão aqui bacana pra trabalhar No norte da ilha Aí, fiquei, comecei a trabalhar, uma coisa levou a outra Comecei em salão, né? Aí depois fui pra TV, fazer cabelo e maquiagem Depois comecei a me expandir, tipo, Joinville Fiz no Rio de Janeiro, São Paulo E agora, atualmente, atendo nas quatro cidades, né? Florianópolis e Joinville E tu chegou aqui com quantos anos de idade? Com 19 19? É a minha idade, então E o que te mais fascinou na cultura brasileira? Quando você chegou aqui, você ficou admirado? Olha, eu acho assim que, eu sempre digo que o Brasil é um país onde você, todo o que você quer, você consegue Basta apenas você ter vontade, né? E se entregar naquilo que você quer fazer Eu particularmente, assim, acho que parte do meu sucesso Eu devo, assim, a muitas pessoas que eu conheci, assim, nesse caminho Pessoas que me assessoraram, pessoas que me ajudaram A entrar num lugar, pessoas que me deram visibilidade Acredito que isso é o mais importante que tem no Brasil Que tem aquela coisa de que o brasileiro, né? Pelo menos os que eu conheço Que eles têm essa particularidade de querer te ajudar De querer fazer você crescer, né? Independente do que você faça E você cresceu aqui, vindo pra cá, né? Sim, imagina, em três anos Três anos, você conheceu bastante gente Eu vi no teu Facebook que você tem foto com o Reinaldo Giannichini Com o Lulo Santos Não é? Você conheceu eles Como é que você chegou? Ivete Sangalo Ivete Sangalo Muitos assim, alguns Ali, eu tô com a sua vida E a minha vida Ele é terceirizado Aí a dona da empresa, a Malene Montanari Ela me deu essa exclusividade Essa oportunidade de eu ficar lá no camarim Da RBS dentro do Planeta Atlântida E aí eu acabei conhecendo todo mundo Assim, o Rafa, né? Lulo Santos Aquele grupo Florida dos Estados Unidos Ivete Sangalo Muitos assim Algumas subcelebridades que tinham saído do Daquele reality de música O Ídolos É, aquele O The Voice? O The Voice O The Voice, Brasil E aí foi acontecendo E desde criança você gosta de se vestir com roupas femininas? Sim, eu sempre misturei Acredito que é Talvez hoje eu tô totalmente caracterizado Mas eu sempre misturei Tipo, ou usava camisetas femininas Ou camiseta masculina e uma calça feminina Qual que é a primeira lembrança que você tem disso? A primeira vez que isso aconteceu? Ou isso foi tão natural que você nem se lembra? Ai, foram tantas vezes O primeiro vestido que eu usei Foi feito com lençol da minha irmã Mais nova Sabe aqueles lençol daquelas camas de criança Que são menorzinhas? Eu fiz um vestido e brincava de ser modelo Só que eu nunca imaginei que eu ia ser modelo feminino Mesmo sendo menino E como é que foi dentro da sua casa isso? Como é que se deu isso aí? Acredito que eu teve os problemas Que qualquer homossexual tem, né? Ele se apresenta pra família, né? Com essa orientação sexual Dá todo aquele atrito Aquelas dificuldades Depois a gente supera Depois disso Pra alguns a família é a mesma coisa Pra outros muda Alguns aceitam Outros não aceitam Eu acho que nunca teve, assim, aquela vontade de que a minha família me aceitasse Acredito que se eles... que era uma opção deles, né? Acho que se... se bem... toda a família deveria aceitar os homossexuais, né? No meu caso, eu não fui aceito Mas também acredito que não mudou muita coisa, não Porque eu já sempre fui bem independente, bem individual Quando você disse que não mudou muita coisa, quer dizer que você não sofreu com isso, é isso? Ah, só no começo Só no começo, mas depois... acho que isso abriu outras portas Porque eu fiquei autossuficiente Eu fiz todas aquelas coisas que eu queria fazer E que talvez se eu tivesse esse compromisso com a família, assim, de ficar perto E de ter um relacionamento super unido, assim, eu talvez não houvesse conseguido fazer, né? E hoje com essa super exposição que você tem, como é que... como é que tá as coisas? Olha... Em relação da tua família com você? É... não, eles me admiram Eles me admiram, eu recebo, inclusive, até daquelas pessoas assim que... Ai, na época, ai, eles não queriam ter contato com a gente Ou hoje elas viraram fãs, né? Digamos Mas... não sei o que é que eu te disse É porque eu não... na real não dei muita atenção pra isso, né? Eles vieram... alguém da tua família veio contigo desde o Brasil ou não? Ainda não Eu vou pro Uruguai cada seis, sete meses, uma coisa assim Tu sente falta de lá? Não Não? Achei que tu ia falar que sim Meu Deus, eu trabalho de segunda, segunda, doce, dez, doce horas por dia Não tenho tempo nem de sentir saudade A gente sentir saudade... Mas sentir, sei lá, saudade da comida, por exemplo Ou do... da música? Ai, que eu sou suspeito Porque eu gosto tanto do Brasil que não... Tu não pode me perguntar nada disso Porque tudo aqui eu acho melhor Até o transporte, que é péssimo Nossa, então você gosta mesmo do Brasil Até os salários É... é, você... eu não sei, eu acho que... te acho um pouco iludido, então, com o Brasil Ah, tem países piores que o Brasil É... tem piores Ah, com certeza, com certeza E... 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 comida brasileira? Ah, eu gosto Gosto de feijoada? Você... Adoro É mesmo? Adoro feijoada Ô... ô... Augustin É... a inspiração surgiu da cantora, que é a Conchita Rust Aham Né? Que, na verdade, ele é um cantor Que é o Tom Neur... Neuris Esses nomes... Esses nomes são muito difíceis pra... eu falar aqui Ah... dizem até que você é sósia É... Você se considera sósia? O que que aconteceu? Eu já usava maquiagem e peruca Há muito tempo, se tu entra nas minhas redes sociais, tem fotos, assim, de dois anos atrás que eu já tava montado Ah... porque quando eu dou os cursos pras mulheres com câncer de automaquiagem Eu me maquio, elas se maquiam, depois a gente bota as perucas e eu ensino a elas arrumarem as perucas Aí o que que aconteceu? A Conchita ganhou o Eurovision e todo mundo me ligando, me dando os parabéns Achando que era eu E eu disse, meu Deus, não tô entendendo nada Aí eu entrando na internet, vi uma foto dela e disse, meu Deus, sou eu Aliás, vamos dar uma olhadinha num vídeo da Conchita se apresentando no programa de talentos Que ela fez santo sucesso Vamos dar uma olhada então? Taca aí Cada noite em meus sonhos Eu te vejo, eu te sento E aqui você foi, eu te sento E aí Eu te sento Aqert data Aqert data Aqert data E aí ... Aqert data Eu te sento Aqert data Música Aqert data Aqert data Qu questa Just wa Bq Aqert data Aqertada Adoro essa música, My Heart Will Go On Titanic. É uma música assim, então, meu Deus do céu. Ela é uma boa cantora. Você já pensou em cantar? E ser, de fato, sósia? Cover? Ah, é que eu não sei se eu queria ser a sombra de alguém. Acredito que já, só pelo fato de me inspirar, já... Por isso que até eu não botei nome feminino, né? Para eu realmente não ser confundido. Não tem problema de que apareça outra cover amanhã, mas porque isso me tiraria do meu foco. Meu foco é apenas mostrar o meu trabalho. Se bem, eu estou fazendo aulas de canto, mas não é a ideia ser cover da Conchita. Até porque daqui a pouco também vai ter tantas. É como quando apareceu Lady Gaga, que apareceu um little monster, era que se falava, depois tinha muitos. Todos aqueles menininhos com o cabelo loirinho, magrinho, a unha pintada. Aí daqui a pouco a Conchita não é mais, aparece outra e aqui... E quem é você daí, né? É. Pois é. Mas vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais papo com o Agostinho Fernandes. E não sai daí, que Cafézinho 2 volta já. De volta com o Cafézinho 2 e hoje eu estou conversando com o maquiador e cabeleireiro Agostinho Fernandes. O Agostinho, você se veste assim todos os dias? Geralmente é quando eu tenho eventos. Então, mas você... Socialmente você se veste assim? Sim, às vezes... Sei lá, ir no mercado. Não, pra ir no mercado não. Pra ir no mercado eu acho que nenhuma mulher se maquia e faz escova pra ir no mercado. Sim. E bota vestido. Mas vou no shopping às vezes. Geralmente evento. Todo tipo de evento que eu sou convidado eu vou dar vestido de gala. Mas aí eu te pergunto, você é convidado pra você fazer a presença no evento e chamar atenção no evento? Pois então, agora... Pois então. O que que aconteceu? Que a nossa personagem, ela virou celebridade, né? Que personagem? É o de menina, digamos. Digamos. Ela virou celebridade, então assim, todo mundo quer ver ela, ninguém mais me quer, lamentavelmente. Mas você não criou um nome? Não, porque eu acredito que as pessoas conseguem entender que o Agustin, cabeleireiro e maquiador, que quando tem um evento importante, ele se produz assim, pronto. Tá, mas daí, então quer dizer que você não se considera um trans? Não. Eu sou drag queen. Drag. Qual que é a diferença, afinal? Então, assim, a diferença é tão pequena que às vezes é difícil pra entender até pra gente, porque aí você, pra algumas pessoas, pode ser transformista, pra outra pode ser drag queen, pra outra pode ser um ator, pra outra pode ser travesti, pra outra pode ser transexual. Eu já ouvi, por exemplo, falar de meninos, por exemplo, o menino que se veste de mulher, mas ainda não fez nenhuma cirurgia, ser chamado de transexual. É, não, mas o que eu li na pesquisa que eu fiz é que o transexual, ele é do, ele se veste o tempo todo. O tempo todo. Como o sexo... Que não é transgênero. É, que é o sexo oposto. E o travesti, que apesar de ser... Esporadicamente. É, esporadicamente, por exemplo, de dia, agostinho, de noite, agostina. Só que, se for o caso, como que eu... É que a gente chama de travesti também. O que é uma travesti pra você? Não é um homem que se veste de mulher esporadicamente. É um homem, é uma mulher, digamos, que tem pênis. Acho que é mais, né, acho que é mais fácil de entender o que é um travesti. Um homem que ele se caracterizou totalmente como mulher, mas ainda não é transexual. Não é transgênero, desculpa. Entendi. Nossa, que confusão, né? Ah, eu não gosto de falar disso. Ah, minha cabeça tá doendo com esse papo agora, que é muito é trans, não sei o que, não sei o que. Ou, enfim, você se vê de mulher e pronto, acabou. É, eu acho que... Pra que ficar se rotulando? Porque a gente não pode falar de homem ou de mulher, porque... Porque isso depende de como a pessoa se sente, né? Você se sente homem ou mulher? Ah, eu me sinto eu. Ah, entendi. Eu me sinto eu mesmo. Que resposta boa, hein? Eu me sinto eu. Eu me sinto eu. Às vezes me sinto mais mulher, às vezes eu não tenho vontade de me arrumar e me sinto mais... Um fazendeiro, um pedreiro. Tudo depende. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Tem mulheres que... Bom, antes de entrevistar você, eu falei, ah, eu vou entrevistar esse cara aqui. Daí uma amiga minha falou, nossa, que gato. Ela viu o teu Facebook e tal. E falou, ah, que desperdício. Você escuta bastante essas coisas ou não? Eu escuto todas. Todos, geralmente... Alguma te ofende? Eu recebo... Não, eu recebo... Pra eu me ofender, assim, tem que ser uma coisa, assim... Fora, totalmente esse fora de... Muito ofensiva. É. Mas eu dificilmente me ofendo. Eu acho que me ofendo, assim, quando eu vejo que eu sou criticado. Que o meu trabalho é criticado. Porque o meu trabalho é uma coisa que eu me entreguei a essa profissão. E quando eu vejo que é criticado de má vontade, eu me ofendo, assim, e respondo. Respondo. Às vezes eu respondo alguns recados das redes sociais. Mas, assim, eu recebo, na média, de 40, 50 elogios por dia. Inclusive, agora eu tô com umas 700 mensagens pra ler. Eu tento, assim, responder todo mundo, mas não é fácil. Você deixou a barba. Aham. Pra se parecer com a cantora, é proposital isso? Ou ficou, tipo, meio que uma coincidência? Ah, eu realmente sou parecido com ela. É, eu gosto de ser parecido com ela, mas também a barba é uma coisa que eu uso no dia a dia. Se eu vou me vestir com roupas femininas uma vez, cada 10 dias, eu não acho, não vejo a necessidade de eu tirar a barba pra ficar o resto dos dias sem barba, que eu não me gosto sem barba. Qual que é? Aliás, faz 3 anos que eu não tiro a barba. 3 anos? Olha só. Faz 19 anos que eu não tiro a barba também. Acho que vai se fazer um pouquinho mais também. E, ô Agostinho, até esqueci o que eu ia perguntar, porque eu fiquei triste porque eu não tenho barba. Queria ter barba. De que maneira as pessoas reagem quando te veem na rua vestido como mulher? Por enquanto, é que assim, acho que é diferente de qualquer outra pessoa, porque eu já estou na mídia. Então, aonde o voz sempre tem alguém que já me viu. Você é um cara midiático. É, eu gosto de aparecer. Você gosta de aparecer. Eu gosto mesmo. Eu li em algum lugar que você queria fazer parte de algum programa de entretenimento, ou ser jurado. Hoje em dia eu tenho apenas, apenas não, porque foi uma conquista muito grande, mas eu tenho o meu quadro de beleza na TV e eu estou caracterizado. Só que eu queria talvez ter uma coisa mais crítica, ou com uma postura diferente do que a profissional. Vestido de mulher. Vestido de mulher. Como tem um... Paula, acho que é um programa, acho que é no HBO. HBO? Aham. Não sei. HBO. É, é um cara que ele é drag queen, ele se monta todo e é tipo um reality, assim, só que o Condutório é drag queen, nossa, acho maravilhoso. Você se preocupa que... Isso pode acontecer em qualquer momento, por que não? É. Você se preocupa que o teu visual, ele seja mais forte do que o teu trabalho? Às vezes, às vezes as pessoas, talvez elas possam nem te ver como um profissional, mas como uma figura ou um personagem. Isso te preocupa em algum momento? Não. Não porque o personagem que está criado, ele está criado com o meu próprio trabalho. Sou eu que se maquia, eu que arrumo o cabelo, eu que escolho a roupa. Então isso tudo se relaciona com a minha profissão, nossa, é cabeleireiro, é maquiador. Eu sempre estou bem vestido por desenhadores renomeados, então quem me vê diz que eu sou uma pessoa que pelo menos tem senso de bom gosto, né? E trabalha com beleza, então acho que me dá uma credibilidade a mais. Você já tentou entrar em contato com a Conchita, que é a cantora? Ela curte as minhas fotos. Ela curte? Sim, ela curte as minhas fotos, ela já comentou as minhas fotos. Ela inclusive pegou uma foto minha e postou no Instagram dela, falando que ela me admirava, porque não se sentia única. Eu gostei bastante. Inclusive, a vez que ela postou, imagina, eu estava com 300 seguidores no Instagram, hoje eu estou com quase 12 mil em dois meses, né? O que aconteceu foi que ela postou a minha foto, me marcou e alguns dos seguidores dela começaram a me seguir também, aí o número aumentou bastante. Eu vejo que você é um cara que gosta de estar à frente, você gosta de, você mesmo falou, você gosta de aparecer. É, você falou, eu gosto de me mostrar, eu não gosto de passar desapercebido, não. É, desapercebido. Essa necessidade de atenção vem de alguma, sei lá, você foi ignorado na infância, o que aconteceu? Por que você acha que você é assim? Não sei, não sei, acredito que é isso que para você talvez pode ser uma coisa diferente. Para mim é algo tão natural, eu sempre gostei mesmo de tudo que eu fazia, eu sempre queria que os outros notassem que eu tinha feito. Eu sempre fui assim, inclusive hoje, inclusive uma amiga, ela estava me falando, nossa, eu acho lindo de você que você, tudo que você faz, se dá certo, você quer levar todo mundo junto. Inclusive você sabe, você me convidou para fazer uma entrevista e eu já te ofereci mais quatro pessoas, assim. Eu sempre fui assim, de dividir o meu sucesso com os outros. Me fala sobre um curso de automaquiagem que você apoia para garotas que fazem quimioterapia. Exatamente. Eu fiquei muito interessado, porque como é que a maquiagem pode ajudar alguém que está passando por um processo de químio? Então, eu comecei com a Flávia Flores, da Quimioterapia e Beleza, ela era modelo, aí ela descobriu que tinha câncer de mama, fez tudo o tratamento. E ela que começou a escrever o que ela sentia todo dia, né? Quando eu fazia quimio, quando eu fazia rádio, quando caiu o cabelo. Aí ela, na internet a gente começou a se falar e ela me pediu ajuda sobre dicas de beleza. Aí a gente começou, eu comecei a cuidar dela, a gente começou a fazer tutoriais de beleza para as pacientes oncológicas. A página dela cresceu, assim, de 10 mil seguidores para... Hoje ela está com mais de 60 mil seguidoras, pacientes oncológicas ou ex, ou pessoas que tiveram câncer e hoje foram curadas. Aí, depois ela foi morar para São Paulo e eu fiquei com essa iniciativa sozinha. Eu continuei dando o curso de autoembelezamento para as mulheres com câncer gratuito. E foi acontecendo, assim, é o que acontece até hoje. E como é que é para você ajudar essas pessoas que estão passando por um momento difícil? Ah, eu gosto. Isso te traz alguma coisa? Eu acho que, eu sempre digo que quem aprende de tudo isso, eu só erro. Porque eu estou apenas ensinando uma coisa que para mim é muito fácil de fazer. Porque, inclusive, a minha maquiagem, que hoje ela foi elogiada por maquiadores, assim, por exemplo, o maquiador da Ivete Sangalo, aquele maquiagista L. Bintian também, ele elogiou. Eu fiz a maquiagem da Copa e eu postei uma foto e ele elogiou que tinha ficado muito bem, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que eu sei fazer é que eu nunca fiz curso, entendeu? Porque sai naturalmente, eu nunca fiz curso de maquiagem, fiz de cabelo. E que para mim não custa nada ajudar outras pessoas com isso. Mas quem acaba aprendendo geralmente sou eu, porque daí você sai com outra perspectiva. Você vê que você não tem problemas. Eu já conheci, por exemplo, teve alunas no curso de automaquiagem, que era uma mulher que teve câncer sete vezes. E é uma mulher, assim... Meu Deus, sete vezes? Muito. Ela está, hoje, atualmente, ela está na Alemanha tratando o câncer, assim, por sétima vez. E ela é uma pessoa que você nunca vai dizer que ela tem câncer. Que ela já teve vários tipos. Por uma questão de que ela é imperativa, ela é alegre. Então, eu acho que é uma coisa que me beneficia muito e que eu não posso deixar de fazer. Muito bom. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Imagina. Obrigado, Evo. Muito sucesso e estou esperando você na TV, hein? Hum, quem sabe. Cafézinho 2 está ficando por aqui. Você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com.brcafezinho2tv. Também tem todos os programas na íntegra no youtube.com.brcafezinho2. Agora, um tchim-tchim. Tchim-tchim. Saúde, sucesso e visibilidade. E visibilidade. Saúde, sucesso e visibilidade. Tchim-tchim.